Para falar mais sobre segurança no trânsito, até mesmo em casa, com esse tipo de atitude, essa reação que ela teve ali, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado, professor universitário e coronel da Polícia Militar, o doutor Azor Lopes. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Não é a primeira vez que o senhor vem para falar sobre atitudes como essa de reação. Eu lembro da última vez uma pessoa que estava em uma padaria e reagiu a uma pessoa que estava lá com uma arma de brinquedo. Mas nesse caso tem a questão aí que o filho dela estava dentro do carro, né? Aí é instintivo, como ela mesma disse, né? É o que você disse. Nós tivemos já uma oportunidade de comentar aqui sobre uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial. E ali a gente recomendou que, à medida do possível, mesmo em se tratando, naquele caso, de uma arma de brinquedo, as pessoas não reajam ao assalto. Por uma razão bastante simples, que vale também para esse caso, o marginal, ele, em regra, não tem o que perder. Em regra, ele age de maneira instintiva, de maneira grave e muito agressiva, como as imagens mostram. Então, nesse caso em particular, é difícil a gente dar uma opinião contrária à atitude dessa mãe por uma razão muito simples, de ordem humana e sentimental. Acho que não existe amor e carinho maior do que um amor de mãe. Então, uma mãe jamais ia permitir, com certeza ela não reagiu dessa forma por conta do carro. Certamente, ela reagiu e fala a matéria, que ela argumentou ainda com os assaltantes, para que não levassem o seu filho, que era uma criança de colo. Então, como é que você pode censurar a atitude da mãe? Agora, é evidente, e os comentários que virão aí pelo WhatsApp da Record, do Balanço Geral, eles certamente vão levar isso em consideração, o risco que ela correu. As imagens são bastante graves, ela se atracando com um dos dois marginais. Ela diz até na reportagem que percebeu que ele não estava armado e, por isso, tirou do carro. Mas tinha um segundo, né? Mas havia um segundo, Sandro. E aí que é o problema. Geralmente, essas pessoas, como eu acabo de dizer, elas não têm o que perder. Elas lidam cotidianamente com isso, me refiro aos assaltantes, muitas vezes armados. E a arma não necessariamente precisa ser uma arma de fogo, para levar a um evento fatal, morte da vítima. Muitas vezes, os assaltos acontecem com armas brancas, com facas, com punhais, com estiletes. E qualquer perfuração pode levar a óbito. Esse caso aqui é difícil a gente dizer não reaja, porque trata-se de uma mãe. E de uma mãe protegendo uma criança de colo. Então, a atitude dela foi extremamente materna, acima até da coragem que ela teve. E a coragem também foi de um nível extremamente elevado. Mas as cenas mostram o perigo que ela correu. Graças a Deus, e acho que é só a mão de Deus que pôde agir nesse momento, fazendo com que o desfecho fosse o menos traumático, tanto para ela quanto para a criança. Eu tenho certeza que quando a gente abrir aí, o pessoal já vai colocar depois o número de WhatsApp para as pessoas mandarem a sua opinião. A mãe, pai, a gente dá a vida pelo nosso filho. A gente se coloca na frente de uma bala para não atingir o nosso filho. E a mãe ainda mais. A mãe é algo instintivo que deu à luz. Agora, nesse caso, qual deveria ser a atitude da mãe, porque ela estava com o filho lá dentro. A gente viu a imagem aí, que ela acabou saindo, porque o bandido pediu. Naquele momento, ela deveria o quê? Levantar as mãos, pedir calma para os bandidos e falar claramente, meu filho está aqui no banco de trás, qual deveria ser a atitude dela para não ter que chegar em vias de fato com o bandido? Eu acho que todas essas recomendações, para não ser repetitivo, que você deu e colocou aqui de uma maneira bastante pedagógica para aqueles que nos assistem, numa situação como essa, é recomendável que aconteça exatamente isso que você disse. Que ela mostre aos assaltantes que as mãos estão livres, que ela não vai reagir. E de maneira bastante articulada, diga, pode levar o carro, mas deixa eu tirar o meu filho primeiro. E me parece, na reportagem, que ela disse que isso aconteceu. Mas vejam a audácia dos assaltantes crescendo dia após dia. Nós tivemos também ontem, na capital do estado, um caso em que dois policiais militares treinados tentaram prender um indivíduo em mandado de prisão e o rapaz até ligeiramente franzino, dois policiais de compreensão física até um pouco maior que a dele, os dois policiais obviamente armados, ele desarmado, e mesmo assim um dos policiais se atracou com ele no momento de algemar. Nesse atraque, esse marginal conseguiu tomar a arma, enquanto estavam engalfinhados, do coldre do policial, tomando a arma, fez um disparo nesse policial, atingindo a boca desse policial que caiu ao chão. E o segundo policial que também tentava conter esse indivíduo, foi atingido na região do peito, do tórax. Então, a audácia dos assaltantes é muito grande. Por isso, afora situações como essa, situações em que envolvem um amor de mãe, um amor de pai, e uma criança envolvida, a recomendação sempre deve ser essa, evite a reação, mostre ao assaltante que você não está disposto a assaltar, que você não mostra perigo a ele, e que o bem patrimonial, ele pode até levar. Então, até porque pode ter uma confusão por parte do bandido, porque muitos saem para assaltar, saem para roubar, sob efeito de drogas. E, de repente, se você falar ali no calor da emoção, é difícil a gente falar, porque cada uma, cada pessoa tem uma reação, uma atitude dessa, né? Você é pego de surpresa. E a própria vítima, o que você está colocando, claramente. A vítima também está numa situação de maior tensão que os próprios vaginais, que podem, como você bem ressaltou, estarem sob efeito de droga. E o filho dela está lá, né? Como é que você, você é surpreendido, você é tomado por uma reação absolutamente irracional, num primeiro momento, mas aí o que valeu foi o instinto de mãe, né? E, graças a Deus, pelo que as imagens mostram, o resultado foi o menos traumático possível. Então, é só a mão de Deus, como eu disse há poucos instantes. Com certeza, né? Porque, e sair sem um arranhão, somente com uma luxação no dedo, ainda bem que os bandidos não estavam armados, e acabaram fugindo, né? Mas essa é uma reação que pode acontecer. Eu falei sobre o fato do bandido, de repente, estar sob efeito de drogas, porque muitas vezes você fala uma coisa para o bandido e ele acaba confundindo. Se você falar, olha, não leva o meu filho, ele pode estar achando que você está falando do carro, né? Que é um bem que você gosta muito, né? Ah, de algo que eu conquistei e, de repente, eles não viram, né? Então, é aquela recomendação, realmente, de tentar manter a calma. Eu sei que não é fácil, mas tentar mostrar para eles que tem uma criança, porque a criança tem que ir na cadeirinha, né? Então, é um risco muito grande. E é exatamente esse ponto que você destaca, que talvez deva ser percebido por todos nós, pela sociedade atenta às coisas que acontecem no nosso país. Era para ser semana passada, poderia ter sido ontem, mas não aconteceu. Certamente, ao longo dessa semana ou semana que vem, o Supremo Tribunal Federal está decidindo se o uso de droga, o uso, não o tráfico de drogas, é crime ou não. Vejam que esses temas acabam, como você me provoca nesse instante, o assaltante, muitas vezes, entorpecido pelo uso de drogas, eles se cruzam. Então, quando a nossa Suprema Corte debate o assunto, e já há três votos no sentido de que o uso de drogas não configura crime, é que nós devemos nos preocupar, não como pais, não digo agora, sob o ponto de vista só do bem-estar, da saúde, do se cuidar, ter o seu corpo como um templo do Espírito Santo, não só nesse aspecto, mas no aspecto da segurança, no sentido mais amplo, da segurança pública e da saúde pública. Nós temos as grandes caracolândes em São Paulo e nas grandes cidades, até aqui em São José do Rio Preto, que são, no mais das vezes, colocadas como um problema de saúde pública, como de fato o são. E, de repente, o Supremo Tribunal Federal vem e diz que não se trata de um problema de saúde pública, que o uso de drogas, ao menos três dos onze ministros, dez, hoje nós estamos com dez, três desses dez ministros já se manifestaram no sentido da descriminalização do uso de drogas. Veja você o impacto que haverá exatamente em cenas como essa, num assalto onde, legitimamente, por deliberação do Supremo Tribunal Federal, os assaltantes poderão, não praticar assaltos, mas quando o fizerem estar legitimamente drogados. Qual a opinião do senhor? Eu sou absolutamente contrário à liberação das drogas. Primeiro, por uma questão de saúde pública. E, segundo, por uma questão de segurança pública. O que nós vemos, e só trouxe essa questão à baila nessa nossa discussão, porque você mostrou que há um risco sempre, mesmo em situações de reação maternas, como nesse caso que a gente está discutindo aqui, que os assaltantes podem estar sob efeito de droga. Como é que fica, então, a segurança pública, Sandro? Se a Suprema Corte desse nosso país disser que o uso de drogas, ele não constitui crime. Hoje, para que não se entre naquele discurso vazio, uma ladainha, dizendo que a questão de usar droga não deveria ser algo de atenção do direito penal, e o argumento é que isso daí entulha as nossas cadeias, os nossos centros de detenção provisória, e que a população carcerária cresce por conta disso, isso é uma mentira. Como se diz nos dias de hoje, isso é uma narrativa muito falha. Por que eu te digo isso? Porque desde 2006, a pena prevista para o usuário de drogas, aquele que é surpreendido, em flagrante, é a pena de advertência. Ele nunca irá para a cadeia por uso de droga. Advertência e tratamento ambulatorial. Essa é a pena que a lei de drogas impõe ao usuário de drogas. Distinta do tráfico. O senhor acha que se tivesse uma criminalização... Já existe. Ela existe. Ela inibe a pessoa até de entrar no mundo das drogas ser usuário. Sandro, a questão é muito simples. Nós não paramos locais proibidos porque há uma placa e o risco da imposição de uma multa. É uma chamada teoria da coerção social. Então, eu tenho que, de alguma maneira, prevenir a ocorrência de condutas que fogem aquilo que é esperado pela sociedade, como, por exemplo, uma sociedade toda entorpecida, criminalizando. Mas não há necessariamente a obrigação de se criminalizar colocando pena de privação de liberdade. Desde 2006, eu repito, a pena prevista para o usuário de drogas é a pena de advertência em sede judicial. Ele vai ser processado. Ao final, vai ser advertido. E se, numa residência, ele voltar a usar droga, o juiz pode interná-lo para tratamento. O que é, na verdade, uma medida curativa e não uma medida puramente punitiva ou encarceradora. Por exemplo, nesse caso aí, fica claro, a gente imagina, a gente que já está há algum tempo, o senhor também, como coronel, que as pessoas estavam entorpecidas. Por quê? E roubar um carro sem nenhum tipo de arma de fogo, arma branca. Estavam entorpecidos. Mas ali o risco era, de repente, deles pegarem, saírem com o carro, provocar um acidente, matar a criança na queda ali, na disputa com a mãe, que com toda razão estava defendendo o seu filho. E, de repente, dela cair, bater a cabeça e morrer e deixar uma criança órfã. E tudo isso, talvez, provocado pelo uso do entorpecente. E se dois drogados tivessem levado, mesmo com a reação da mãe, levado a criança, dois drogados, supostamente drogados, e é absolutamente viável que isso tenha acontecido nesse caso, porque não estivessem eles sob efeito de drogas, talvez a mãe não conseguisse se desvencilhar de dois assaltantes, jovens. Então, a premissa que você coloca disso, provavelmente eles estarem drogados, não é nada desarrasoada. E aí eu concluo. Como é que aconteceria um desfecho se a mãe não conseguisse, diante da resistência, evitar que levassem um carro com o seu filho? Dois drogados com autorização do Supremo, não para assaltar, mas para usar droga, dirigindo em via pública. A gente não pode dirigir bebendo o álcool que é permitido. Como é que a gente pode usar drogas e, por que não, se é lícito usar drogas, dirigir entorpecendo? É, porque uma coisa é a pessoa que usa drogas que está caída na calçada e está precisando de ajuda. Está doente aquela pessoa. Tem gente que abandona tudo. Uma coisa é essa pessoa. Outra coisa é o bandido que, sob efeito de drogas, está assaltando, está matando e está provocando tantos males à população. A gente tem que saber diferenciar isso daí e é isso daí que a gente cobra da justiça. Muito obrigado pela sua participação. Eu sou eu, que lhe agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos aqui do Balanço Geral e a equipe técnica. Tá bom, então. Obrigado, viu, doutor Azor?